Bem no centro da cidade, a população ganha uma área de lazer e ao mesmo tempo um corredor de pedestres, além de reunir vários estabelecimentos comerciais pelo caminho. A rua Capitão Euclides de Castro foi transformada em Calçadão. Esse era o sonho dos comerciantes do local. A ideia do Calçadão não é de hoje, a ideia de Calçadão já é uma coisa de 20 anos atrás, 30 talvez, a ideia dessa rua virar Calçadão. E vindo com a compra de um imóvel, um dos proprietários juntou o resto dos proprietários em redores e fizemos um encontro e vamos voltar a história, vamos fazer o Calçadão, viemos a conversar, puxamos números, fomos à prefeitura, esse projeto já existia, obviamente que a gente fez umas mudanças agora e está aí a obra. A obra aconteceu com os líderes e junto à prefeitura, o apoio da prefeitura a gente conseguiu executar a obra e o Calçadão está feito. O primeiro Calçadão de Blumenau conta com 14 bancos, mudas de IP amarelo e 11 postes que ainda irão receber luminárias. No momento os trabalhos são de limpeza e organização. As obras iniciaram em abril e nos próximos dias será a inauguração do local, prevista para dia 23 de junho. É uma obra extremamente importante, mas muito mais importante do que a obra em si é o conceito do que está sendo aplicado. Primeiro é a demonstração cabal de que a junção do poder público, do próprio poder legislativo, com o executivo, com as pessoas, com os cidadãos, resultam em coisas boas, intervenções positivas no espaço urbano. Então dentro desse conceito é importante a gente dizer que muitos instrumentos, o primeiro conceito seria esse, de instrumentos que permitem a aplicação de recursos privados no meio urbano para a coletividade, melhorando a qualidade de vida de todos, estão sendo ou aperfeiçoados ou colocados em práticas efetivamente. São as questões de contrapartidas financeiras, de termos de ajustamento de conduta ou mesmo de parcerias, como é o caso desta questão do calçadão. Mesmo ainda não estando pronto, o calçadão já está movimentado. Aos poucos os blumenauenses vão se acostumando com mais um ambiente para passear ou conversar com os amigos. O vereador Fábio Fidler, que acompanhou todo o planejamento da implantação, reforça a importância deste local. Isso é uma questão de conceito, é o que eu brigo, é o que eu luto, para a gente sempre tentar trazer para a cidade o conceito da valorização das pessoas, não dos carros, não dos automóveis, e sim dos pedestres, das pessoas, do convívio, do dia a dia. Aqui é o pontapé inicial deste movimento, que a gente toma os espaços públicos para as pessoas poderem utilizar, com qualidade de vida, com ambiente agradável. Nós estamos tendo a oportunidade de começar a entender isso na cidade de Blumenau a partir da rua Capitão Euclides de Castro. Então, para mim, é um marco, e que a partir de agora poderá ser replicado e trabalhado em outros locais da cidade.